A luz no fim do túnel para o CS2, cara, a Kilowatt Case trazendo para a gente essa linda AK-47, uma atualização interessante que liberou as pessoas agora para colar 5 stickers nas suas skins, introduziu também a corrida armada ao CS2 e trouxe uma nova cápsula e toda a habilidade de poder não apenas colar um quinto sticker nas skins, mas também girar o adesivo e colocar na posição que você quer. Pois bem, durante esses últimos dias estive analisando essa atualização depois que eu voltei de viagem e olha, achei muito positiva no geral, tá? A minha primeira percepção da caixa Kilowatt Case é que ela era muito interessante por ter a Zeus Olympus, né? A primeira skin de Zeus do CS2 e olha, eu não vou conseguir me contentar. Eu estava esperando o tempo passar para baixar um pouco o preço, mas eu preciso comprar logo ela, senão não vou conseguir simplesmente ficar contente jogando o CS2. Eu preciso ter essa skin aqui para a minha coleção com o float bem baixo e eu gostei muito, mas muito mesmo, da AK-47 Inheritance. Mais sobre ela e crafts nela no futuro, tá? Mas sobre a Kukri Knife. Bom, a Kukri Knife é muito interessante principalmente na sua versão aí Blue Jam, né? Casey Hardland com um bom pattern que tenha bastante azul. Penso eu que além da Kukri Knife, Fade e a Crimson Abbey, né? Essas daí são as mais interessantes mesmo. E estava rolando um debate no Twitter se a Kukri Blue Jam com o pattern Rank 1 seria esse daqui que está na tela, tá? Que é basicamente o Sky Pattern da Kukri. Percebam que tem aqui a mesma cicatriz de várias facas Blue Jams, da AK-47661. Ou se o pattern Top 1 seria esse outro aqui, que tem poucas manchas douradas, não é uma cicatriz. Geralmente a cicatriz acaba ficando famosa, geralmente, assim, nas facas e tal, Blue Jams. Tchau, 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 tchau. E enfim, a internet meio que se decidiu que a faca Kukri Blue Jam com o Sky Pattern, que é o pattern 494, é o pattern Rank 1, tá? Ficou basicamente decidido por uma votação popular, assim, algumas postagens que eu vi ali no Twitter, tá? E esse foi o pattern que levou, que ficou mais interessante. Como essa faca não tem nenhum, nenhum pattern mesmo, 100% azul, basicamente é uma preferência entre esses dois melhores patterns, talvez até outro que se encontra ao longo do tempo, mas as pessoas provavelmente já olharam os mil patterns e decidiram que esse daqui é o pattern mais desejado e mais valioso da Kukri. Aparentemente, já dropou uma faca dessa e essa notícia já me espantou porque foi, tipo assim, muito, mas muito, muito, muito rápido. E detalhe, a animação da Kukri é meio bizarra, mas é interessante. Tipo, a puxada aqui, ela tem duas variações e essa animação aqui de inspect, eu acho que você acostuma, mas a princípio, assim, ela é bem interessante. Pois bem, mais sobre o update é já já, mas vamos conferir essa faca que foi dropada hoje, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, que é uma Kukri StatTrak 494. Puxei o inspect aqui da faca e, galera, não é possível que com menos de um mês a melhor faca Blue Jam da caixa já foi dropada. Tá, muitas pessoas estão abrindo a caixa, né? Mas foi muito rápido, na minha opinião. E esse aqui, realmente, eu acho que é o pattern mais interessante, tá? O 494. Essa faca acabou de dropar um field-tested StatTrak. Tipo assim, StatTrak é 10 vezes mais raro do que não StatTrak, tá? Pra uma faca. O perfil tá privado e a gente pode inspecionar exatamente a faca que foi gerada aí com o contador de kills ali, né? Que eu não gosto muito, principalmente por ficar no playside aqui da Kukri, Mas, de qualquer forma, as pessoas estão tentando encontrar já uma precificação, né? Um valor, assim, de quanto que deveria valer o pattern rank 1 da Kukri. O float é bom, field-tested. Então, por mais que seja StatTrak, eu acho que isso não vai influenciar muito na avaliação de preço. E, pensando que com 30, 40 mil dólares, dá pra comprar uma boa Blue Jam praticamente 100% azul, Eu não vejo como essa faca possa custar mais do que esse valor que eu acabei de falar, tá? Digamos aí, 150, 200 mil reais. Eu penso que é até loucura, até dinheiro demais pra alguém tá pagando nessa Kukri. Então, se alguém quisesse a minha avaliação sincera de quanto poderia valer, Talvez próximo a isso aí do que eu falei, 30 mil dólares. Pensando que ela se assemelha com outras facas que existem aí no cenário, né? Blue Jam. Principalmente outras facas que não são 100% azuis, né? As facas Blue Jams que tem uma grande quantidade de azul, mas que não chegam a 100% E nenhuma dessas facas costuma passar muito de 30, 40 mil dólares. Eu, particularmente, não vou ter interesse nunca em comprar uma Kukri Blue Jam, Porque foge muito do que eu tô buscando ter como inventário de skins hoje, Que não apenas é as skins terem o Rank 1 do Pattern Case Hardened, Mas também pra facas 100% de azul, tá? Eu acho que é um critério necessário pra mim. No momento em que essa faca foi dropada, tava sendo gravada, inclusive, mano. O cara tá abrindo a Kilowatt Case e pegou gravando a Kukri Pattern Top 1 do Mundo, Fio de Testa de Stat Tracks. Será que ele tinha noção do valor? Eu acho que é bem possível que essa faca acabe vendendo, Porque a Kukri tá muito hypada ainda, é o começo da caixa e da faca. E bom, agora falando sobre a caixa e o mercado de skins como um todo, né? É muito, mas muito interessante a introdução desses itens novos. A gente tava conversando aqui no canal já há muito tempo, Que a Valve deveria lançar, antes do Major, uma coleção de skins novas em uma caixa, E que provavelmente não seria uma operação, né? Porque seria muito complicado, muito complexo fazer isso. As novas skins e o update de poder colar adesivos onde as pessoas quiserem, E 5 adesivos, com certeza vai dar uma esquentada no mercado de skins, De crafts, de stickers. Nós já estamos vendo isso porque o market cap, o mercado de skins, Já está subindo basicamente nas últimas semanas. E o CS2 tá conseguindo picos maiores de players. Tá batendo aí novamente quase 1 milhão e 300 mil jogadores no momento de pico. Essas skins ainda tão caras porque a caixa tá cara, Eu acho que aos poucos todas vão caindo de preço. Às vezes eu vou ter que comprar, não vou me aguentar. Tem outras skins que eu achei muito belas também, tipo SM4, S, Black Lotus. No geral as skins estão sensacionais. Uma das coisas que eu fiquei preocupado com essa atualização é que eles fossem mexer talvez nas Gamma Dopplers, E eu talvez perdesse a minha Diamond Jam, né? A minha Karambit Gamma Doppler fez de 1, mas tudo continua igual nas facas Dopplers e Gamma Dopplers. E bom, todas as paradas aí de crafts e stickers poderem ser colados, Eu vou falar mais a respeito em breve e vou fazer alguns crafts também. Mas pra mim o highlight, o ponto alto até agora desse update foi a Kukri Blue Jam 494, Já ter sido dropada no primeiro mês de atualização, né? Que essa caixa foi introduzida, cara. Sensacional. Foi muito, muito rápido mesmo. E pra quem tava curioso foi a Snakebite que saiu da rotação de caixas e se tornou uma caixa rara. E não foi a Fracture que a gente esperava que saísse, né? Acabou ficando. Antes de vir gravar pra vocês o próximo vídeo, eu vou bolar aqui alguns crafts com stickers. Saíram esses stickers novos. Eu não sei se eu quero utilizar eles ainda, mas eu tenho uma coleçãozinha privada aqui de stickers holográficos que eu acho que eu já vou tirar da história de Unity pra começar a gastar, né? Aplicando aqui em alguns itens meus que já tem stickers. E talvez precisam de mais um ou outro assim, tá ligado? Sei lá. Aplicar um kit sticker e algumas skins no próximo vídeo. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Um abraço. Falou.